Agora é que vamos dizer que a vida dele é perdida, ao contrário, diga a Deus que diz. Jeremias capítulo 13, versículo 13, diz assim ao versículo 13, Então as virgens se alegarão na dança, e também os jovens e os velhos, e guardarei seu bando em alegria e os conservarei, e transformarei em regozinho a sua legislação. Amém, pessoal? Olha a importância de você dançar. Mas vamos ler de novo aqui. Então as virgens se alegarão na dança, e também os jovens e os velhos, e guardarei seu bando em alegria e os conservarei, e transformarei em regozinho a sua legislação. Olha só. O que é que a minha cabeça de Deus chegou na sua vida? Chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou na sua vida? Chegou na tela do CIS? Chegou? Chegou, parece? A bênção chegou aí. Onde é que a bênção já chegou? Chegou, chegou. A bênção já chegou. Chegou, chegou. A bênção já chegou. Em nome de Jesus, minha bênção chegou. Em nome de Jesus, eu sou mais filho. A bênção já chegou. Em nome de Jesus, eu sou mais filho. Em nome de Jesus, minha bênção já chegou. Em nome de Jesus, eu sou mais filho. Em nome de Jesus, eu sou mais filho. Amém. Amém. Amém.